É, para mim é uma missão, para vocês nem tanto, né? A missão é trabalhar 10 questões, tá certo? São muitos conteúdos e eu não me restringi a trabalhar os conteúdos da minha parte, né? A gente está falando só de geopolítica, né? Enfim, então a minha ideia é que a gente trabalhe os conteúdos gerais. Ah, sim, eu sei, sei, entendi. Então, a minha ideia é trabalhar os conteúdos da geografia, né? Conteúdos que mais caem, né? Para a gente ver aqui como é que vocês estão, tá certo? Eu acho que vocês vão ter também outra aula de geografia com a Beatriz, salvo engano, nesses aulões extras aqui. E aí eu acredito que dá com isso aqui, a aula dela e as outras aulas, dá para vocês fazerem uma boa prova, né? Aqui eu vou perceber mais ou menos como é que vocês estão e dar algumas dicas aí para vocês estudarem mais, tá certo? Vamos lá, começar. A gente vai resolver questões, né, pessoal? A primeira questão diz o seguinte. Esse processo concentra a população de renda mais elevada e maior poder político em áreas mais centrais e privilegiadas em termos de empregos, infraestrutura básica, serviços sociais. Ao mesmo tempo, redistribui a população menos favorecida quanto a esses aspectos, constituindo a ocupação periférica, que se estende até os municípios limítrofes. Nele, as condições de acesso às áreas mais centrais são agravadas pelas grandes distâncias e pelas dificuldades relacionadas à eficiência do sistema de transporte. Tem duas coisas, meninas, que vocês precisam observar quando pegarem as questões de geografia. A primeira coisa é vocês observarem isso aqui. A primeira coisa é vocês... analisarem isso aqui, né? Que é a referência bibliográfica, tá certo? Ela te ajuda a pensar a questão. Observa a referência bibliográfica, que ela te ajuda a pensar a questão. Tá certo? Nesse caso, ele fala assim. Deslocamentos intra-urbanos e estruturação socioespacial na metrópole brasiliense. Aí, o que eu quero que vocês olhem para a referência? Por que eu quero? A primeira pergunta é... Toda questão de geografia vai trabalhar alguma realidade espacial? Pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser um estado, qualquer coisa do tipo, né? A pergunta que eu faço a vocês aí... Esse texto, ele vem falando de que realidade espacial? O que vocês acham? Ele tá falando de uma área rural, de uma área urbana, de... Ele fala de intra-urbanos, então, eu acho que é algo urbano que ele tá falando em relação ao Brasil, né? Brasiliense, metrópole. Isso, perfeito. Perfeito, Raíssa. Ele tá falando, ó... Quando ele colocou lá, deslocamento intra-urbano, intra é dentro, né? Dentro da cidade. Por que as pessoas se deslocam dentro da cidade? O que é que faz as pessoas se deslocarem? Cadê aqui? Deixa eu mudar aqui. O que é que faz as pessoas... Então, imagina que uma cidade, né? As pessoas se deslocam dentro da cidade, de um bairro pra outro. E o que faz elas se deslocarem dentro da cidade? Elas podem se deslocar pra estudar, não é isso? Podem se deslocar pra trabalhar. Não, não, Juliana. Dentro da cidade, né? Se for de uma área pra outra, tudo bem. Por exemplo, de uma cidade pra outra. Só que aí não é intra-urbano, é inter-urbano, né? Sei lá, eu saio de Fortaleza, vou ir pro Rio de Janeiro. É um deslocamento inter-urbano, tá certo? Ou inter-estadual também, tanto faz. Inter é entre. Intra é dentro, tá bom? Só pra pegar essas abreviações. E agora, o que faz você se deslocar dentro da cidade? O pessoal, seis horas da manhã, tá indo trabalhar e tal, e tal. Então, trabalho, você vai pra consumir, fazer compra, você vai pra estudar. Então, existem diversas motivações que fazem as pessoas se deslocarem dentro da cidade. Mas, e aí, claro, como a Raíssa falou, fala da metrópole brasiliense, né? Falando da capital federal e toda a região de influência no entorno de Brasília. Mas isso não interessa pra gente. O interesse é saber que ele fala de uma cidade. E qual a característica da cidade que ele tá falando? Isso aqui é um ponto importante da questão. Ele diz o quê, pessoal? Que tem áreas dentro da cidade que tem mais... Imagina que uma área dentro da cidade, né? Uma área dentro da cidade... Essa área aqui, que tem mais empregos, mais empregos, ela tem mais serviços, ela tem mais equipamentos públicos, ela tem mais infraestrutura. Beleza? E aí, ela é ocupada por uma população de renda, olha aqui, mais elevada e maior poder político. Essa área, ele fala aqui, são áreas mais centrais, ou seja, é o que a gente vai chamar de uma centralidade, né? Uma centralidade. Enquanto que a população mais pobre vive numa região do entorno, uma área que ele chama aqui, ó, de ocupação peripérica, certo? Dá pra entender, pessoal? Então, ele diz, olha, dentro da cidade tem uma área que é mais privilegiada em termos de serviços, empregos, infraestrutura, equipamentos públicos, enquanto o restante da população, a população mais pobre, né? Como ele vai falar, menos favorecida, ela ocupa o entorno dessa área, as áreas mais periféricas, e ela vai se afastando, se afastando, se afastando, até chegar ao limite dessas cidades. Beleza? Aí, ele vai falar, né? Que essa população mais periférica, é muito provável que ela se desloque pra onde? Pra essas centralidades. E aí, elas sofrem também com essa precariedade, já que a realidade é oposta, elas sofrem com essa precariedade de infraestrutura e de serviços, né? Então, ele fala aqui, que serviço? O sistema de transporte precário. Dá pra entender isso, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Eu sei que a gente tem a ânsia de ir pro item e ver o que é que o item vai me dizer pra eu responder logo. É óbvio que você vai fazer isso na prova. Mas, antes, como a gente tá aqui numa preparação, é importante que vocês peguem um texto, saibam que realidade ele tá falando, saibam o que é que ele quer falar ali, porque quando você for na questão, vai ficar mais fácil, tá certo? Então, você já entende. Imagina aí o Rio de Janeiro, sei lá, Niterói, ou aqui Fortaleza. Essas áreas têm um padrão, né? Essas cidades brasileiras têm um padrão. É um padrão onde você tem áreas mais privilegiadas e áreas periféricas. Lembrar que nem toda periferia é pobre, tá bom? Periferia, pessoal, é aquilo que tá à margem dessa centralidade. Mas também tem bairros ricos nessas periferias, tá certo? No entanto, é óbvio que essas periferias têm a tendência que ela seja composta por uma classe média, uma classe média baixa, ou áreas pobres, áreas de favelizações, como a gente fala. Tudo bem? Aí vem a pergunta, o que determina o Francisco aqui morar numa centralidade dessa ou não? O que determina? Você percebe que a cidade está sendo dividida, né? Áreas mais valorizadas, menos valorizadas. O que determina eu morar numa centralidade, num bairro desse que tem emprego, serviço, infraestrutura, equipamentos públicos, ou numa área precária? Exatamente, a raiz. É a renda, né? A renda... A renda... Ó, é só vocês pensarem. Na cidade, ela tem um preço, né? Um preço da terra. O preço da terra na cidade é dado em metros quadrados. Então, a renda vai influenciar o meu local de moradia dentro da cidade. Espaços que eu consigo morar, espaços que eu não consigo. O Fagner aqui, né? Meu conterrâneo, tem uma música, né? Quem é rico mora na praia e quem trabalha não tem onde morar, né? Então, é bem emblemático isso, né? Quem é rico mora na praia e quem trabalha não tem onde morar. Então, é um pouquinho dessa... Do que a questão está falando, tá bom? A questão está falando sobre isso. Que a população, ela ocupa... A população, ela ocupa áreas de acordo com a sua condição de renda e, consequentemente, esses espaços, eles têm uma infraestrutura diferente, serviço diferente, então, centralidade diferente. Por isso que eu disse, tem maior poder político, né? Então, nessas áreas você não vai faltar segurança. É importante, talvez, essas áreas já tenham saneamento básico. Desculpa, os cachorros, né? É muito provável que essa área já tenha o saneamento básico completo, enfim, né? Então, é basicamente isso que ele fala na questão. Aí ele pede para você... Assim, o texto caracteriza o estágio do processo de urbanização, né? De formação dessas cidades e ampliação dessas cidades, marcado pela... O que vocês marcariam aí? Depois desse contexto... Depois desse contexto... A Juliana respondeu aí. Vamos lá, Raíssa. Pronto. A gente fala já. Beleza. Mesmo não entendendo os nomes, a gente vai falar de um por um, tá bom? Vamos lá. O que é segregar? Imagina que, quando você estudou história, aí você ouviu falar num processo de segregação racial que aconteceu lá na África do Sul, que foi chamado de Apartheid, né? Então, segregar é separar, né? Segregação é um processo de separação. No caso lá da África do Sul ou dos Estados Unidos, né? Mas, especificamente, você tem, de fato, uma segregação racial. Tinha lugares para os brancos, lugares para os negros, né? Lembrar que a Rosa Parks foi se sentar, lá na década de 50, foi se sentar num lugar que era exclusivo para brancos, né? Então, é só para vocês fixarem esse conceito de segregação, tá bom? Segregação é separação. Nesse caso aqui, é uma segregação sócio-espacial. Isso quer dizer o quê? Foi aquilo que vocês me disseram. Que o meu lugar... Existem espaços diferenciados na cidade, e que o meu lugar de moradia, o meu lugar de vivência, ele está determinado pela minha condição de renda. Uma segregação sócio-econômica, né? Sócio-espacial. Então, é óbvio que, dentro da cidade, as classes são divididas, né? Os bairros ricos, o pessoal chama de bairros nobres e bairros pobres, né? Então, isso aí é um processo de segregação sócio-espacial, que não é exclusivo do Brasil, né? É típico aí da formação das cidades, né? E é mais agravado, principalmente, nos países subdesenvolvidos. Uma segregação sócio-espacial. E a segregação sócio-espacial é fruto da desigualdade sócio-econômica. Então, não esquece, né? A desigualdade sócio-econômica tem como reflexo a segregação sócio-espacial. E se a gente for mais a fundo, pessoal, mesmo que a gente não tenha um regime de apartheid, né? Uma segregação racial, você vai perceber que os negros, né? Apesar de serem a maioria da população, é que residem nos bairros mais pobres. Então, apesar de não ter uma segregação racial explícita, mas essa segregação racial também condiciona a segregação sócio-espacial. Quem ocupa as áreas mais ricas, né? Os condomínios de luxo são os brancos, né? Então, existe também, dá para a gente fazer essa relação dentro da geografia, que há sim uma segregação racial. Não deixa de haver. Tá bom? Até aí, tranquilo, né? Então, vocês acertaram a questão como eu imaginei. Pode falar, Emanuela. O que seria essa como... Pronto, eu vou falar tudinho agora. Ó, o que é uma emanci... Agora, vamos pegar os conceitos. Essa questão é boa, porque traz outros conceitos. O que é uma emancipação territorial? É quando uma área se torna independente. Então, imagina um bairro que se torna um município, tá certo? Ou as cidades brasileiras se emanciparam, né? Se emanciparam, de fato, para se tornarem cidades, vilas, né? Então, isso é um processo de emancipação territorial. Ou pode ser também um país, tá bom? Quando ele se torna independente, quando ele passa a existir, tá bom? Passa a ter sua jurisdição própria, seu governo próprio, enfim. Então, isso é uma emancipação territorial. Tranquilo? Fácil, né? Porque é uma conurbação, uma conurbação, pessoal, um processo de fusão. Imagina que a cidade A, pode ser uma metrópole, imagina uma cidade B, certo? Dentro aí de uma região metropolitana. Vocês sabem que a tendência é que haja a expansão dessa cidade. Essa cidade vai crescendo, né? À medida que a sua população cresce, ela vai crescendo mais para a periferia. Por quê? Porque é onde tem espaços vazios, onde a terra é mais barata e tal. E aí ela vai crescendo, 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 até se encontrar com os limites do outro município. Certo? Aí essa fusão de cidades, essa fusão de cidades, dos limites das cidades, a gente chama de conurbação. Conurbação. Na maioria das vezes, ela não é planejada. Isso aqui é espontâneo. A cidade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e se encontra com a cidade vizinha. Pode falar, Raíssa. Eu tinha ficado em dúvida entre a A e a C. Assim, eu sei que não tem nada a ver segregação com conurbação, né? Mas eu sabia, assim, mais ou menos o que era conurbação. Eu pensei, poxa, será que ele está falando ali de juntar duas cidades e expandir? Sabe? Eu fiquei pensando. E depois eu falei, não, não se trata de números, então deixa para lá. É. Agora, tem uma coisa interessante, né? Tem uma coisa interessante, Raíssa, porque ele fala assim, que essa ocupação vai acontecer na periferia, na periferia até as áreas limítrofes, né? Ali talvez tenha sido a pegadinha, né? Porque, realmente, à medida em que a população periférica se estende, se estende, se estende na cidade, a expansão da cidade, ela vai gerar esse processo de conurbação com a cidade vizinha. É muito provável ir no Rio de Janeiro, eu não sei, né? Obviamente, eu sou um leigo aí em relação a onde vocês moram, mas aqui, por exemplo, tem bairros em que a população estão nesse limítrofe, né? De um município para outro. E aí, quando eles vão reclamar algo, reivindicar algo, sei lá, o asfaltamento que quebrou, ou saneamento, ou um posto, alguma coisa, eles não sabem se reivindicam ao município o ar ou se reivindicam ao município B. Dá para entender? Aí o endereço, às vezes, vem de um município, aí o da água vem de um município, o da luz vem de outro. Dá para entender? Porque eles estão nessa zona que, se a gente fosse falar de um país, seria uma zona de litígio, né? Esses limites aí. Tranquilo? Você mora aí, Raíssa? Pronto. Então, você mora na área da conorbação, né? Nesse encontro. É, exatamente. E, assim, aqui é basicamente, eu moro num conjunto de favelas, né? Então, às vezes, acontece isso, de vir de outro lugar, por exemplo. Eu moro na Maré, e aí tem Manguinhos, tem vários outros lugares. Aí vem a conta de luz, de água, tipo, vem Manguinhos, sabe? A gente não mora em Manguinhos ainda. Às vezes, acontece isso. Eu entendi. Só que aí, no caso, são bairros, né? Isso, sim. Não é cidade, é bairro. Entendi, entendi. É. Em relação a bairros, também acontece. Só que a gente não vai chamar isso de conorbação, tá bom? Não é uma fusão de bairros, nesse caso. Porque, assim, o que acontece, de fato, é que os bairros vão crescendo, 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 e cabe à prefeitura fazer uma nova divisão. Porque, realmente, você perde as linhas, né? Daquele mapeamento que você tinha da cidade, tá certo? Então, nesse caso, aconteceu isso. Os bairros foram crescendo, né? Aí, dentro da cidade, tá bom? E aí, você perdeu qual era o limite. Talvez fosse um campo de futebol, um poste, alguma área, né? De referência, e que se perdeu, né? Nesse crescimento dos bairros. Bairros, né? Que aí são as comunidades, né? Que chamam de complexos, né? Porque aí são vários, né? Bairros juntos. Então, assim. E aí, para cada órgão específico, Raíssa, eles têm um mapeamento, entendeu? Às vezes, a operadora de energia, a concessionária de energia, usa um mapeamento, o da água usa outro. É por isso também que vem, não está tão atualizado, né? Em relação à prefeitura. É por isso que vem essas diferenças dentro da cidade. Mas, no caso da cornubação, são nas áreas limítrofes, tá bom? Nas áreas de conexão com outros municípios, né? Na divisão de outros municípios, tá bom? Então, na maioria das vezes, isso não é planejado. Esse crescimento é espontâneo. A cidade vai crescendo, crescendo. O que é uma metropolização, pessoal? Metropolização é formação de uma metrópole. E o que é uma metrópole? Então, a metrópole é a cidade mais importante da rede urbana, tá bom? Não esquece. Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, é a área que influencia os municípios vizinhos e está integrado a eles. Há uma interdependência econômica, física entre os municípios. Então, a metrópole, a cidade-mãe, né? Como a gente fala, é a cidade mais importante do conjunto de cidades, da rede urbana, tá bom? E é óbvio que a metropolização no Brasil aconteceu de forma tardia, né? As cidades começam ali, a urbanização, a partir de 1930, e aí as metrópoles, como a gente conhece, começam a ser definidas ali na década de 70. Então, aconteceram tarde. Mas não é isso que o texto fala, tá bom? Ele não fala de metropolização. Expansão vertical. A gente pode chamar também de verticalização, tá bom, meninos? A cidade, ela cresce tanto horizontalmente como ela cresce verticalmente, com os prédios. Por que é vantajoso construir prédios na cidade? Para quem constrói, ele está reproduzindo solo urbano, tá bom? Ao invés de ele construir aqui uma casa, duas, três, ele faz aqui 10, 20 apartamentos. E para quem vai morar, principalmente vai buscar o quê? Nesses prédios, né? Esses condomínios. Vai buscar segurança, vai buscar uma área de lazer, né? Vai buscar algum serviço mais barato, às vezes, num prédio, você paga uma conta de água, né? Ou a luz já está incluída. Sempre tem algum serviço desse tipo. E outra coisa também que estimula as pessoas a morarem mais em prédios na cidade é que as famílias estão menores, né? As famílias estão... As famílias, nesse caso, estão menores. Meninas, deu para entender todos os conceitos? Perfeito. Entendendo? Isso é importante, né? Não vai cair essa questão, é óbvio, mas vai cair outra questão. E talvez essa questão fale de conurbação, né? Por exemplo, a conurbação faz, por exemplo, que aí, onde vocês moram, o sujeito mora em Niterói, pega... Tem que atravessar a ponte, né? Ou a balsa, eu não me lembro, mas eu acho que é isso, para trabalhar no Rio de Janeiro, né? E aí voltar. Então, ele faz esse deslocamento todo dia. Esse deslocamento. Por quê? Porque a população ocupa áreas mais periféricas, ela vai ocupando áreas mais periféricas, aumenta essas distâncias e ela tem que fazer esse deslocamento, né? E quando acontece entre municípios, nós vamos chamar isso de quê? Esse deslocamento interurbano entre municípios, né? A gente vai chamar de migração pendular. O cara vai e volta, né? Como se fosse um pêndulo, ele vai e volta, vai e volta, né? Está certo? E aí, é claro, também não deixa de ser fruto de um processo de segregação, né? Porque ele vai morar em áreas mais afastadas, em outro município, município vizinho, é mais barato viver lá. E aí, ele faz esse deslocamento diariamente, está certo? Para trabalhar, para estudar. A gente chama de uma migração pendular. Ele vai e volta. E essas cidades, se elas não forem dinâmicas, né? Elas vão ser chamadas cidades dormitórias, como acontece em Brasília, né? Brasília foi concebida para quê? Para ser o local de trabalho. E as cidades vizinhas serem cidades dormitórias. Então, o cara dormia em casa, né? Dormia na cidade lá e se deslocava para Brasília para trabalhar e depois voltava. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Vamos passando aqui para... Pronto. Aqui é um exemplo de segregação sócio-espacial, tá certo? A favelização é um processo de moradias precárias, né? E é um processo espontâneo de construção dessas moradias precárias. Aí você vê aí na imagem que não tem nenhum padrão de arruamento nem nada. Aqui você vê nessas áreas mais ricas, né? Mais privilegiadas. A questão da verticalização, que a questão fala também. Tá bom? E o que vai determinar a moradia, de um canto a outro, é a renda, né? Por isso que a desigualdade sócio-econômica reflete a segregação sócio-espacial. Então, a cidade brasileira toda é marcada assim, né? É marcada por essa segregação sócio-espacial. Tá bom? Aqui é um exemplo em relação à renda, né? Que a gente estava comentando. Olha aqui o preço do metro quadrado aí no Rio de Janeiro. Olha os bairros, ó. 11 mil reais um metro quadrado, né? 9 mil, 11 mil. Boa noite, Paloma. 18 mil em Ipanema, né? Quem é rico mora na praia, né? Ó, na Laranjeiras. Então, você vai ver que é óbvio que a população de baixa renda não vai morar nesses lugares. Mas é lembrando, também nessas áreas mais ricas, nós temos ilhas de pobreza, certo? Nós temos ilhas de pobreza nas áreas ricas, e nas periferias nós também temos áreas de... Áreas de uma população mais engueirada. Ó, é importante lembrar também, pessoal, que na cidade tem um processo chamado de autossegregação. O que seria isso? Vai que cai na questão. É a construção dos condomínios fechados, né? É como se fosse uma cidade dentro da cidade. Aí, em São Paulo, tem um condomínio chamado... Eu não sei no Rio de Janeiro, se tiver, por favor, me digam. Tem um condomínio chamado Alphaville, em que no condomínio tem tudo, literalmente. Tem escola, tem creche, tem academia. Mas não é aquela academiazinha, não. Academia, tem supermercado e tal. Então, o cara que mora ali, né? Ele... O cara meio que se isola da cidade. Ele vive um mundo paralelo, entendeu? A gente chama esse processo de autossegregação. Tá bom? Durante a Copa do Mundo... Aqui a gente está falando de cidades, tá bom, pessoal? Durante a Copa do Mundo, essa imagem aconteceu muito. Vocês sabem dizer que processo é esse aqui? Quando fizeram aquelas obras estruturais da Copa do Mundo e tal. Aí no Rio de Janeiro também aconteceu, aqui em Fortaleza também aconteceu, né? Houve aquele processo chamado de remoção das populações, né? Até o nome é feio, né? Remoção. Mas foi literalmente o que aconteceu, né? Essas pessoas foram removidas, moravam ali e tiveram que sair por conta do interesse público maior, que nesse caso era a Copa do Mundo. Tá certo? Elas saíram de dois jeitos. Ou saíram por conta das obras que passavam ali pela casa delas, ou saíram por conta desse processo aqui, que a gente vai chamar, meninas, de gentrificação. Tudo isso aqui acontece na cidade de vocês. Vocês veem isso, mas talvez não saibam só os termos. O que é gentrificação? Gentrificação a gente chama de enobrecimento daquele bairro. É quando aquele bairro recebe determinadas infraestruturas, enfim, equipamentos e tal, e ele se valoriza e começa a ser ocupado por uma população de poder aquisitivo maior. Aquela população mais pobre não consegue mais se manter ali e acaba saindo. Então, é esse enobrecimento, entre aspas, de uma determinada área. Aqui em Fortaleza, construir um shopping, aqui num bairro tal, num bairro extremamente pobre, e ao construir esse shopping, valorizar a área, tudo fica mais caro ao redor e as populações mais pobres tendem a se afastar cada vez mais, a se periferizar cada vez mais. Dá para entender isso, menina? Sim ou não? Sim, sim. Tá bom? Então, se cai alguma coisa, não sei o que, é gentrificação, é esse processo aqui. Deve acontecer aí também, né? São processos que acontecem na cidade. Essa mudança de população, né? Por conta da valorização de uma área, de uma especulação imobiliária que ocorre numa área, né? Uma área começa a ser sobrevalorizada demais e a população não tem como se sustentar ali. E aqui é um problema que pode cair na prova também sobre déficit habitacional. Tem mais de 6 milhões de famílias que estão em situação de déficit habitacional. Aí o pessoal pensa que déficit habitacional é quem mora na rua, né? Quem está em condição de... Está em condição de ser um morador de rua, né? Mas não é isso, tá bom? Desculpa, em condição não, em situação de rua, né? Como a gente fala, em situação de rua. Mas não é isso, tá bom? O déficit habitacional engloba as pessoas que moram em habitações precárias, as casas que têm mais de uma família com a habitação familiar, a que o sujeito não consegue suportar o peso do aluguel, certo? E que tem poucos cômodos para muitas pessoas. Dá para entender? Então, é praticamente as pessoas que vivem em eras de favelas, né? Naquelas habitações mais paupérrimas, ou que não tem condição de pagar o aluguel. Por isso tem aquele negócio de aluguel social, né? Então, é só para vocês terem ideia de que a gente... Isso também é fruto das desigualdades socioeconômicas da cidade, da segregação, tá bom? Então, sei lá, vai que numa redação você tem que falar sobre déficit habitacional, né? É interessante até você já saber o conceito. E ele não pega só pessoas em situação de rua, pega quem está em habitação precária, com habitação familiar, número de pessoas excessivas na casa, ou que não conseguem pagar o aluguel, tá bom? Aí, fora isso, ainda tem o quê? Dentro da cidade, as pessoas vão morar em áreas de risco, né? Áreas de risco natural, né? No caso aí do Rio de Janeiro, em serras. O pessoal chama de morro, né? Morro é serra. Então, isso é uma área de risco, não era nem para ser ocupado, né? Porque é uma área de risco de desabamento. Aqui em Fortaleza, que é uma área mais plana, o pessoal mora na margem do rio, tá certo? Então, também é uma área de risco. As pessoas vão ocupar essas áreas que não podem ser ocupadas, são áreas de proteção ambiental, e aí elas vão ocupar e estão sujeitas aí a todos os anos enfrentarem o problema, os problemas da cidade, né? Dá para entender, pessoal? Vamos para outra questão, né? Vocês responderam a primeira. A gente demorou um pouquinho, porque ela traz vários conceitos que podem te ajudar aí a resolver outras questões na prova. Seguindo essa linha sobre cidades, eu quero que vocês... Vamos ler aqui juntos, tá bom? A ampliação das áreas urbanizadas, né? O crescimento das cidades, devido à construção de áreas impermeabilizadas. O que é uma área impermeabilizada, pessoal? Isso, exatamente, Juliana. É uma área onde a água não infiltra, né? Tá certo? Uma coisa impermeável, né? Uma bolsa impermeável, né? A água não vai entrar. Não tem poro, né? Aí diz, ó, a construção das áreas impermeabilizadas repercute na capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a concentração de churradas e a ocorrência de ondas de cheias. Pessoal, é bem simples, olha. Imagina que aqui tem uma área de solo, certo? De solo. Aí eu construí aqui, sei lá, um asfalto, né? Um calçamento, construir prédios aqui e tal. O que é que eu estou fazendo? Eu estou impedindo essa água aqui de infiltrar, né? Eu estou dificultando a infiltração e estou facilitando o quê? Ele vai falar, ó, o escoamento. O que é escoamento? É a água escorrer, né? Como a gente fala. Escorrer por cima desse material impermeável, tá bom? Escoamento. Isso gera enxurradas, ondas de cheia, né? É quando a cidade está daquele jeito, né? Aí diz, a urbanização afeta o funcionamento ciclo hidrológico, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Claro, né? Então, você vai ter na cidade muito aterramento de lagoas, assoreamento de rios, e tudo isso provoca com que você tenha menos áreas de absorção de águas, né? Menos áreas de absorção de águas, tá bom? Então, todos os anos as cidades brasileiras sofrem com enchentes e alagamentos. Tá bom? Aí ele pergunta, considerando esse contexto, que fator contribui para a diminuição das enchentes em áreas urbanas? A, pavimentação das ruas, B, criação de áreas verdes, verticalização das moradias, adensamento das construções e assoreamento dos canais de drenagem. O que vocês marcarem aí? O que vocês marcarem aí? O que vocês marcarem aí? Lê de novo, Juliano. Ele diz, considerando esse contexto, que fator contribui para a diminuição das enchentes em áreas urbanas? C, B, c, B, esqueceu a A, né? É, por isso que às vezes tem que ter um pouquinho de calma, né? Olha de novo o que é que ele falou lá, né? Então ele diz, disse que o ciclo hidrológico é afetado, que você tem menos água no solo, menos infiltração de água, com a área mais impermeabilizada, você aumenta o escoamento superficial, certo? Você aumenta os pontos de alagamento e enchentes na cidade. Tá certo? Aí ele diz assim, o que que contribui para diminuir as enchentes? Pavimentar? Pavimentar é você concretar, né? Colocar asfalto, colocar o calçamento, cimento. Isso é a pavimentação das vias, né? Então, jamais, isso aqui não diminui as enchentes em áreas urbanas. Aí vocês falaram a C, verticalizar as moradias. Olha, verticalizar as moradias é você construir prédios, né? Então, assim, isso aqui não é solução, porque você vai ter um espaço aqui, né? Sei lá, um espaço aqui, você constrói um monte de prédio, né? Isso aqui não é solução para... para infiltrar mais água, né? Para conter mais as águas das chuvas. Não é, tá bom? Então, por quê? Porque você está pavimentando também, você está concretando o prédio, né? Enfim, e isso não possibilita a infiltração dessas águas, tá certo? Então, isso é um ponto que tem que ser analisado. E outra, se a gente for pensar mais lá na frente, né? A verticalização ainda vai provocar um fenômeno que a gente chama de ilhas de calor, né? Dentro da cidade. Ou seja, elas acabam bloqueando a circulação de ventos dentro de uma área urbana, né? Então, um bairro que é muito verticalizado, né? Tem poucas árvores. A tendência é que ele seja um bairro ali mais quente, tá bom? Então, é só para deixar claro aí. A verticalização não soluciona o problema. Adensar as construções também não. E assoreamento dos canais de drenagem, isso aqui é um problema ambiental já. Que é provocado pelo quê? Pela retirada da vegetação das margens. Eu vou mostrar já já isso aqui para vocês. O que é esse processo de assoreamento. Então, o item correto, né? Agora a Juliana se retificou. É o item B. Pessoal, a árvore é um ser tecnológico, né? Tem até uma página no Instagram sobre isso, né? E no Facebook também. Árvore é um ser tecnológico. Por quê? Além de jogar umidade para o ar, né? Favorecendo o ciclo hidrológico, ela intercepta a água da chuva, faz com que a água da chuva impacte de maneira devagar o solo. E como você vai ter área de solo ali por conta da planta, né? Das raízes e tudo, você favorece a infiltração da água. Por isso que nas áreas serranas, você tem aqueles desmoronamentos, né? Deixa eu apagar aqui. Por quê? Porque você tem aqui a serra, as pessoas ocupam essas áreas aqui, né? As pessoas ocupam essas áreas aqui, cortam a vegetação. E aí, quando vem a chuva, a chuva sem vegetação, ela impacta diretamente sobre o solo, ela satura o solo, deixa o solo pesado, saturado. E aí, mais a gravidade, você vai ter os desmoronamentos. Beleza? É o que acontece aí na região serrana do Rio de Janeiro, né? Com frequência, né? Com frequência. Tá bom? Quanto maior a inclinação das vertentes. Então, a vegetação ajudaria, claro que numa área de vertente, ela não impediria os desmoronamentos, mas ela ajuda a infiltrar mais água, a água não impactar diretamente sobre o solo, ela intercepta a água. E numa área normal, numa área plana, né? Se a gente for falar assim, ela também ajuda aí a conter as enchentes, tá bom? Deu para entender o que é o item B? Aí, eu vou pegar aqui alguns exemplos, né? Aqui é o Corre do Leitão, em Minas Gerais. O que foi que eles fizeram com o Rio, né? Então, o Rio vinha aqui, vinha aqui o Rio, mais ou menos, ó. O Rio vinha assim, né? Tinha o seu curso natural. E aí, lá na década de 50, o que foi que eles fizeram? Eles canalizaram o Rio, né? Como acontece aí também no Rio de Janeiro, como acontece aqui em Fortaleza. Eles canalizam o Rio para deixar o curso d'água, que a gente fala, retificado, né? Vou apurar aqui de novo. E aí, eles canalizaram o Rio. Por quê? Porque aí, a ideia, eles mudando o caminho do Rio, né? Que a gente chama de curso do Rio, eles podiam construir as avenidas aqui do lado, né? Só, pessoal, que tudo isso aqui, a margem, né? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o que a gente chama, na geografia, de planície fluvial. É a área de inundação do Rio, certo? Do leito do Rio. Então, quando tem uma chuva torrencial dessa, a tendência do Rio é ocupar essas áreas. E é óbvio que um córrego desse, um canal, não vai segurar as enchentes. Então, tu imagina, toda a área do entorno que não tem mais infiltração, porque foi tudo cimentado, ou foi tudo asfaltado, aí a tendência é que essa água escoe para onde? Para dentro do córrego, e o córrego transborda, né? Toda essa área que seria uma área de inundação vira um verdadeiro rio aí, né? Aqui é um verdadeiro rio, literalmente. Tá bom, pessoal? Isso acontece muito nas cidades brasileiras, é um planejamento errado, né? É um planejamento errado. E é o que aconteceu esse ano em Minas Gerais, né? Essas enxurradas, enfim, né? Acontece em todas as cidades, praticamente. Aqui é São Paulo, pessoal, como eles não têm muitos ambientes naturais, né? Fora ali o rio Tietê, eles constroem para conter as águas, piscinões, né? Uns buracos mesmo para conter essas águas da cidade. Tá bom? Imagina a cidade aqui com poucas áreas de infiltração, né? E aí eles constroem esses... Como se fosse uma espécie de lagoa, só que artificial, né? Fortaleza aqui é uma cidade muito privilegiada de lagoas naturais, né? Então, as enchentes diminuem bastante por conta desse ambiente hídrico, né? Dessa superfície hídrica. Só que no caso de São Paulo, como não tem, eles construíram, tá bom? Isso aí, né? Esses piscinões. E aqui, pessoal, é questão lá do assoreamento, né? Só para vocês entenderem o que é assoreamento. Imagina... Eu vou aqui coisar de outra cor. Imagina que tem uma vegetação na margem do rio aqui, né? Ou como está aqui também, ó. Essa vegetação, a gente vai chamar de... Ela pode estar aqui também, né? A gente vai chamar de... Principalmente aqui no leito maior, a gente vai chamar ela de mata ciliar. Certo? Quando você tira essa vegetação, a tendência é que o solo fique exposto. E aí, quando vem a chuva, eu levo essa água para onde? Desculpa, esse solo, esses sedimentos, para onde? Para dentro do leito do rio. Para cá, para cá. Isso aqui tudo é leito do rio, ó. O rio ocupa toda essa área aqui, tá bom? Normalmente, né? Um leito menor. E aí, você vai formar esses bancos de areia, né? Esses sedimentos. É como se o rio estivesse sendo aterrado, dá para entender? É como se o rio estivesse sendo aterrado. Esse meu desenho está meio doido. Mas vocês vão entender, ó. A tendência é que esse rio sendo aterrado, a gente vai chamar de assoreamento, né? Esse rio sendo aterrado, ele fica mais raso, tá bom? E aí, como ele fica mais raso, ele não comporta mais tanta água, o que é que vai acontecer? A tendência dele é, quando chover, né? Ele ocupar mais essas áreas aqui do entorno, né? Esse leito excepcional do rio. Então, ele aumenta o seu nível, porque ele está raso lá embaixo, no leito. Tá certo? Então, é por isso que as matas ciliares são importantes, porque elas fixam o solo. Igual como lá na serra, né? Se você tira, você está tirando o elemento fixador de solo, né? Quem é que fixa o solo? As raízes das plantas, né? Além de diminuir o impacto da água sobre o solo. Dá para entender isso, pessoal? Sim ou não? Tá bom? Isso é importante. São assuntos que sempre caem. Claro que eles dão outras roupagens nas questões, mas é interessante, né? Se cair alguma coisa sobre matas ciliar, ó, lembrar do cílio, ó. Ó, as meninas aí que gostam de fazer o cílio, né? O cílio é o quê? Não é para passar rímel, não. O cílio, ele tem a função de proteger o olho, né? E proteger o olho contra um cisco, alguma coisa que venha a cair aqui. E a mesma coisa da matas ciliar. A tendência dele é proteger o ambiente hídrico, fazer com que a água infiltre e que recarregue o rio também. E nesse caso, tanto a matas ciliar como a vegetação nas margens de lagoas, por exemplo, eles protegem essa área de água, essa superfície hídrica, que passa a conter as chuvas, tá bom? Então, há uma importância de uma lagoa, porque ele contém chuvas. Há a importância do rio, porque ele é um contentor de chuvas, tá bom? Então, lá, o item correto é o item, só lembrando, né? Item B de bola. Terceira questão. Eita, meu irmão. Hoje, não sei se a gente vai conseguir a missão, mas eu pretendo, tá bom? Por favor, falem, diz assim, professor, não entendi, levanta o braço, tá bom? Não tem problema, não. A gente repete. Ó, essa questão aqui é um pouquinho mais fácil. Ele diz assim, as alterações no perfil demográfico... Ixi, acho que eu esqueci o texto dessa questão. Pô, eu esqueci o texto, ó. Ah, não, tem aqui o texto. Será que eu tinha esquecido? O texto fala assim, ó. A pirâmide de formato triangular na década de 1970 foi dando lugar a uma pirâmide mais retangular, de base mais estreita e topo mais largo. Em 1991, a população de 0 a 14 anos correspondia a 34,7% da população brasileira, tendo passado para 24,1% em 2010. A população em idade ativa, aquela que está apta a trabalhar, né, entre 15 a 59 anos, por sua vez, passou de 58% para 65,1% no mesmo período. Pessoal, que pirâmide é essa que ele está falando? Vocês sabem me dizer? Paloma, que entrou agora. Isso, exatamente, exatamente, Juliana. É a chamada pirâmide etária, né? Pirâmide etária, pirâmide de idades, né? Perfeito, tá bom? E a pirâmide etária nada mais é do que um gráfico, ó. Está aqui, ó. Ela é um gráficozinho bonitinho, tá bom? Em que eu vou dividir a população. Vou colocar aqui de outra cor. Eu vou dividir a população em homens e mulheres. Eu vou estruturar a população de um país entre homens e mulheres. E vou estruturar por idade. O que é que isso vai me dizer? Olha para cá, ó. Isso é um gráfico, como se fosse um gráfico em pixa, alguma coisa desse tipo, né, ó. Eu vou ter aqui... Vou desenhar aqui para vocês, ó. Aqui é a base. Aqui. Não está muito retinho, não, mas dá para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui. Aqui é o corpo. E aqui é o topo da pirâmide, certo? O que representa a base da pirâmide? São os jovens. Os jovens, né? Vamos dizer lá o menino, os jovens, né? O que é o corpo da pirâmide? São os adultos. E o que é o topo da pirâmide? São os idosos. Beleza? Fácil até aí, né? O que é que a base me diz, pessoal? Por exemplo, nessa pirâmide 1 aqui, nessa pirâmide 1, vocês estão vendo o quê? Uma base mais larga, né? E que vai se estreitando aqui até o topo, não é isso? É o formato de um triângulo mesmo, né? De uma pirâmide, né? O que é que isso vai me dizer aí do Brasil da década de 80? E tinha mais adultos do que a população idosa, né? Não, não. Não, de 80. Essa aqui, no gráfico. Tinha mais? O Brasil era um país jovem, né? Isso, tinha mais jovens. Ah, então eu sei que estava falando da metade, né? Do corpo em vez da base. Por isso que eu falei antes. É, isso, é. Da base, né? Até o topo. Tá certo? Isso mesmo, Raíssa. Então, como tem mais na base, né? A base está mais larga, então você vê que é um país de jovens, né? E aí, é um país que indicava também uma expectativa de vida alta ou baixa? O que é que vocês acham? Expectativa de vida é a média de vida da população, né? Exatamente, Juliana. Uma expectativa de vida baixa. Por quê? Porque nasce muita gente e vai se estreitando até o topo. Dá para entender? Então, aqui mostra o quê? Uma natalidade alta, uma mortalidade alta e uma expectativa de vida baixa. Tem menos idosos, né? Como a Raíssa tinha falado também. Beleza. E num país jovem como esse, o governo tinha que investir em quê? Um jovem precisa de quê? Vocês são jovens, adultos? Isso, exatamente. A raiz perfeita precisa de educação e isso, né? E saúde, né? Educação e saúde, a base, né? A base. Beleza. Então, você sabe, a Raíssa já saberia se fosse o presidente, né? Onde investir numa população da década de 80, né? Só, pessoal, que o gráfico está mostrando o quê? Que essa mesma população, o perfil demográfico mudou. Houve uma transição, uma mudança, né? Você vai ver o quê? Que nesse caso, a base se estreitou, você vai ter mais pessoas aqui no corpo e você também vai ter um aumento aqui, não ficou mais com formato de pirâmide, dá para ver? Essa aqui é uma transição demográfica, dá para entender? Uma transição, uma mudança. Nossa, a gente saiu de um país de jovens para um país de... 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 Isso mesmo, Raíssa. Saindo de um país de jovens para um país de adultos. Beleza? O que é que fez o país sair de uma população jovem para uma população adulta? A primeira coisa foi diminuir o número de jovens, diminuir a base. Como é que diminui a base? Diminuindo a natalidade. Diminuiu a natalidade. Diminuiu a base. E aí, essa população foi aí subindo, né? Na idade, né? E tendo uma população adulta. E você vai ver que teve um aumento aqui. Isso mostra o quê? A diminuição da mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Pessoas estão passando a viver mais. Tranquilo? Isso aqui está justificando um projeto que foi colocado aí no Congresso no ano de 2018, não foi isso? 2018, 2019, se eu não me engano. que foi a chamada Reforma da Previdência, né? Reforma da Previdência. Por quê? Porque como você tem hoje um país de adultos, a previsão é que você chegue aí lá para 2060 e você tenha uma população idosa, com a natalidade muito baixa, uma população idosa. E quem é que vai sustentar essas pessoas? Qual é a proposta do governo? Fazer as pessoas trabalharem mais, para que elas possam contribuir e que lá na frente consigam sustentar ou pagar as aposentadorias. Dá para entender a ideia? Tudo bem? Fácil, né? Então, aqui é um país de adultos. E aqui pode cair uma questão, pessoal, que existe uma vantagem. O Brasil está desse jeito aqui, só que a gente não está aproveitando. Qual é a vantagem? Isso aqui a gente chama de um bônus demográfico. Por que um bônus demográfico? Porque pela primeira vez na estrutura da população, nós temos mais adultos do que idosos e do que jovens. Então, o país teria muita mão de obra disponível para crescer. Só que a gente não está aproveitando. Tem 15 milhões de desempregados, né? A gente está perdendo essa janela demográfica, essa mudança, esse bônus. Porque aqui, teoricamente, a gente vai ter um ônus demográfico. Por quê? Porque eu vou ter mais idosos e vou ter jovens, né? Maior do que a população adulta. Então, como é que eu vou sustentar essas pessoas, né? Mais idosos e menos jovens, né? Então, a população não está se renovando nessa condição. A gente diz que esse gráfico aqui é um processo de envelhecimento da população. É o que já acontece na Europa. Já acontece aí no Japão, né? Alguns países asiáticos. Já acontece esse processo de envelhecimento da população. Beleza? É fácil, né, pessoal? Bem fácil analisar um gráfico. E aí você sabe. Se você tem mais adultos, como a gente tem hoje, na estrutura da população, você precisa de mais o quê? Oportunidade de emprego. Perfeito, Raíssa, emprego. Perfeito. E se tiver mais idosos? Não sei. Precisa de saúde e as aposentadorias, né? Saúde, assistência à saúde e aposentadorias, na verdade, para que eles possam se sustentar. Então, tenta analisar. Se cai alguma questão sobre população, sobre isso aqui, você já sabe como é que analisa, tá bom? E lá na questão, ele vai falar o quê? Ele disse o quê? Que na década de 70, eu peguei uma pirâmide antes daquela, né? Tinha 34% de jovens na população e 58% de adultos. Tirando ali os de 15 a 19 anos, né? Mas o restante é adultos. Aí depois, em 2010, a pirâmide mudou. Passou a ter 24% de jovens, né? De 100 jovens, só vai ter 24. Caiu 10 jovens, né? Mais ou menos assim. E de 15 a 59 anos, aumentou 10, né? Significa o quê? A natalidade baixou. Aí pode cair alguma questão, pessoal? Pergunte por que a natalidade diminuiu. Me dá um exemplo aí. Por quê? Por que Paloma, Emanuele, Raíssa? Por que a natalidade diminuiu no Brasil? O governo aqui forçou, disse assim, ó, só pode ter um filho, né? Como aconteceu na China, a política do filho único? Não. Né? Há interrupção da gravidez legalizada? Não. Né? Difundida e legalizada? Não. Né? Claro, tem exceções. lá, né? No caso do aborto, tem algumas exceções. Mas isso não é o fator. Qual é o fator? Pois é, Raíssa. A questão da violência é uma questão muito específica das metrópoles, né? Ela não é uma violência generalizada em todas as cidades e tal. Mas você vai perceber que em todas as cidades há uma diminuição da natalidade. Certo? Então, sim, é muito específico a violência. Assim como você diz assim, a mortalidade aumentou. Não. Você está fazendo uma generalização, porque você está vendo, sei lá, eu vou olhar para o Rio de Janeiro, aí eu pego a população de 15 a 35 anos, homens que moram nos bairros pobres. Aí, para essa passada da população, a mortalidade de fato aumentou, né? Que moram nas metrópoles, né? Que tem essa violência e tal. Só que quando você vai olhar para o restante da população, não é, não foi isso que aconteceu, entendeu? Então, às vezes, a gente acaba superestimando os dados a partir de uma realidade que a gente vê. Por exemplo, a gente vê muita gente grávida, né? Rapaz, no bairro que eu moro, toda mulher está grávida. Aí você diz assim, aí quando o cara diz assim, não, a natalidade diminuiu, eu disse assim, não, lá no meu bairro não diminuiu, não. Então, quer dizer que no Brasil também não diminuiu, não. Está certo? Então, assim, é uma generalização, né? Uma falsa generalização. Então, às vezes, você olha para uma realidade, a realidade que você vive, aí você vê a violência, né? A televisão enfatiza muito isso, aí você pensa que todo dia estão matando um e amarrando o outro, né? Mas não é bem assim, né? A mortalidade geral no Brasil diminuiu, certo? Geral, pega a população toda, né? Diminuiu. E a natalidade também diminuiu, né? Tanto para mulheres mais ricas, para mulheres... Só para você ter uma ideia sobre a natalidade, hoje, a taxa de fecundidade, a fecundidade, que é o número de filhos por mulher, por mulher, né? Filhos por mulher. Hoje, no Brasil, está 1.7 filhos por mulher. Já foi de 4 filhos por mulher, lá na década de 40, 50. Então, isso quer dizer o quê? Se você olhar de geração para geração, a natalidade está diminuindo. E as mulheres querem ter menos filhos por quê? Porque elas estão trabalhando, por conta dos contraceptivos, há mais o planejamento familiar, há mais informação, tá certo? O custo de um filho é alto também, né? O custo de um filho é alto. Então, tudo isso faz com que se tenha menos filhos, tá bom? No Brasil. E aí, a pergunta, né? As alterações no perfil demográfico brasileiro descritas no texto trouxeram como consequência socioeconômica. O que vocês marcariam aí? Aumento da mortalidade infantil, o crescimento das desigualdades regionais, redução dos gastos na educação superior, restrição no atendimento público hospitalar ou expansão da demanda por ocupações laborais. O que vocês marcariam aí? O que vocês marcariam aí? Pode voltar, não tem de novo, por favor? Volto, volto. E aí? Vocês estão com alguma dúvida? Uma palavra? Uma palavra? Então, acho que é a A raiz. Ó, vamos lá. Né? Pra gente... Ó, ele disse o quê? Houve uma mudança, né? Houve uma mudança no perfil. Então, ele está dizendo o quê? Que tem mais adultos, né? Pessoas ali já com idade a trabalhar, população ativa, né? Houve essa mudança que é típico desse gráfico 2 aqui, que a gente viu, né? Esse gráfico 2 aqui, tá certo? Esse 2 aqui, ó. O Brasil está nesse aqui. Tá bom? E aí, qual é a ideia, pessoal? Qual é a ideia? Toda vida que esse perfil está desse jeito, nesse bônus demográfico, muitos adultos, a ideia é que o quê? A consequência socioeconômica é que esses adultos, vocês... A Raíssa mesmo falou, ela precisa de empregos, né? Esses adultos precisam de empregos. Qual é o item que fala sobre emprego? Sobre buscar empregos? É o item... Cadê? É o item... É. Expansão na demanda, ó, demanda, buscar, né? Demanda por ocupações laborais. O que é ocupações laborais? Por ocupações de trabalho. É isso que essa mudança provocou. Você sai de um país de jovens para um país de adultos, e qual é a consequência socioeconômica? A busca por trabalho. Por isso tem 15 milhões de desempregados no Brasil. Não só pela mudança demográfica, mas por conta desse fiasco, né? Que se chama governo aí, né? Mas, enfim, dá para entender por que não é o item A. Porque se a pirâmide está mudando, pessoal, e a expectativa de vida aumenta, isso mostra que as condições de vida no país melhoraram. Certo? Toda vida que eu saio de uma pirâmide, de um formato triangular para esse formato, né? Que é mais retangular, isso mostra o quê? Que as condições de vida naquele país melhoraram. Porque a natalidade diminuiu, mas a mortalidade diminuiu também, e a expectativa de vida aumentou. Tá bom? Então, a mortalidade infantil, que são as crianças que morrem até um ano de idade, ela também diminuiu no Brasil. A natalidade, ela diminuiu, a natalidade diminuiu. Mas não é porque a mortalidade aumentou nessa faixa etária. Não, não aumentou, pelo contrário. Estão vivendo mais. Só que a natalidade foi que reduziu. Tem menos jovens, não é porque aumentou a mortalidade entre os jovens, mas sim porque a natalidade diminuiu. Dá para entender? E hoje, você entende, você pega lá as suas avós, seus bisavós, avós, você vai perceber que não tinha nem estrutura hospitalar para ter um filho, nem nada. Muitos tinham um filho com a parteira, alguma coisa do tipo. Hoje não. Hoje a mulher faz um pré-natal, faz um pós-natal. Por quê? Porque assim, ela consegue, esse acompanhamento médico, o Estado consegue garantir a saúde do bebê e a saúde da mãe. O bebê tem que cumprir todos os protocolos de vacinação, por isso que tem um cartão de vacinação. Isso fez com que a mortalidade caísse demais, principalmente essa mortalidade infantil. Dá para entender? Então, não é um item A. Desigualdades regionais, não dá para eu saber, pela pirâmide. Ah, aumentou o mais pobre, o menos rico. Isso independe da quantidade de população, e sim das condições socioeconômicas da população. Redução nos gastos do ensino superior, não. Se tem mais adultos, essas pessoas precisam do ensino superior, da educação superior. Então, não vai ter uma redução dos gastos, vai ter um aumento. É por isso que há necessidade de criar mais vagas nas universidades, nos institutos. Restrição do atendimento público para o hospital? Ah, não, pelo contrário. As pessoas vão demandar para a saúde, vão ter mais idosos também. E aí, o item correto é o item E, de elefante. Deu para entender, Raíssa? Você já tinha respondido. Uns minutinhos atrás, você já tinha respondido. Às vezes, é só um nome, elaborar, o que é labore, elabore é trabalho, laborar, trabalhar. Está certo? Aqui, galerinha, é o que vai acontecer, o que já acontece na Europa, é o que vai acontecer, provavelmente, no Brasil, quando a gente se tornar um país de idosos. Há uma tendência do Brasil se tornar um país de idosos. E aí, o país pode investir nessa chamada silver economy, que é a chamada de economia de prata, que é a ideia de inserir economicamente esses idosos. Por quê? Porque eles têm tempo e têm dinheiro. Eles têm tempo e têm dinheiro, que é o que você não tem. Você talvez tenha dinheiro, mas não tenha tempo, ou talvez não tenha nenhum dos dois. ou talvez tenha tempo, mas não tenha dinheiro. Só que os idosos não. E outra, os idosos estão chegando nessa melhoridade mais aptos. Tanto é que há propostas de mudança da simbologia dos idosos. Em vez de ser um idoso encaquético, para morrer, todo envergado, o idoso hoje já é mais ativo. E ele ser mais ativo possibilita ele ser mais integrado à economia, seja para viajar, o turismo para idosos. Eu vi na Europa, eles estavam fazendo um tipo um... Eles têm lá... Não é um asilo. É tipo um... Como é que a gente fala lá? Não é um abrigo, não. É uma residência. Como é que fala, de estudante? É uma... Tipo uma república. Tipo uma república, só que de idosos. Então, assim, eles, ao invés de irem para um... Para um asilo, a família abandoná-los, nesse caso, eles montaram lá. Tem umas habitações que os caras fizeram, uns prédios, que aí os idosos vão morar lá junto e, enfim, vão conviver ali com os seus. Então, é todo um... O prédio tem toda uma estrutura adaptada aos idosos. Não é um asilo, ele não é abandonado lá. Ele escolhe para lá, entendeu? Para morar lá, porque o prédio é todo adaptado. aí tem as atividades, né? Dentro da... Tipo de uma república. Parece uma república de idosos. Então, isso vai se tornar muito comum, né? Você vai encontrar, por exemplo, cursos voltados a idosos, né? Então, a propaganda que passa na Band, né? Que eu acho muito engraçado. Que é tipo uma... Uma empresa chamada Obabox, né? Que ela faz um celular com os números grandes para idosos, né? Uma chamada Zona, um simbolzão do WhatsApp, né? Então, tipo, aquilo ali é uma empresa já prevendo o futuro, né? Ou seja, o nicho de mercado dela são os idosos. Então, assim, é isso que vai acontecer no Brasil, né? Sei lá, cursos para idosos e tal. Então, você vai ter uma série de atividades econômicas voltadas para essa população idosa. Isso é muito importante para inserir economicamente, né? Para eles gerarem riqueza. Então, eles não vão ser mais inativos. Pelo contrário, eles vão ser bem ativos, né? Deu para entender aí, pessoal? Eu estou falando mais do que a questão pede porque vai que cai, né? Aquela ideia, vai que cai, né? Tá bom? A quarta questão diz assim, ó. A mapa das zonas econômicas especiais chinesas. Vocês sabem o que é isso? Tem alguma noção? Aqui, mais geopolítica, né? Certo? Aí, você vai ver aqui as zonas econômicas e tal, né? Nessa região. E o que é isso? Pessoal, a China, né? O Xin Xiaoping, né? E o Deng Xiaoping, depois, eles foram, eles criaram essas chamadas zonas econômicas especiais, principalmente ali pós-década de 80. Qual era o objetivo deles? Era criar verdadeiras cidades ou parques industriais, né? Que recebessem não só indústrias, centros de inovação e tudo, com baixos impostos e muita mão de obra e com infraestrutura para receber essas empresas. Olha, olha o tripé aí, né? Baixos impostos, zonas livres de impostos, mão de obra abundante, disponível, né? Barata. E infraestrutura para receber essas indústrias, né? São fatores locacionais. Então, muitas empresas de fora vão se instalar na China, vão se instalar nessas zonas econômicas especiais. Aqui no Brasil, meninas, um paralelo a isso é a nossa Zona Franca de Manaus. Seria um paralelo dessas zonas econômicas especiais, né? Se a gente for comparar. Só que, no caso nosso, o objetivo foi diferente, né? O objetivo foi ocupar aquela região norte e tal. E foi uma coisa muito mal planejada, né? Não é bacana a Zona Franca de Manaus nesse sentido. Na verdade, aquela área podia ser integrada, sei lá, com ecoturismo, com outra atividade que rendesse mais dinheiro. Porque, logisticamente, é muito difícil o acesso a essa região. Então, você tem hoje muitas empresas lá de peças, né? De ferramentas e tal que, lá em Manaus, que acabam se tornando dependentes do Estado, das isenções fiscais do Estado, dos incentivos fiscais, da redução de impostos. Então, elas meio que viram parasitárias, né? O correto mesmo era você integrar aquela área, aquela região norte com uma atividade econômica muito mais rentável, né? Um ecoturismo, alguma coisa desse tipo. Só que, no Brasil, tudo é feito de maneira errada, né? E lá na China, não. Lá na China, nessas áreas de muito adensamento, ele criou essas zonas econômicas especiais. Claro, aí aqui o texto vai falar, né? O governo alemão tem um plano de promover o crescimento da Europa que inclui zonas econômicas exclusivas em países mais vulneráveis com impostos mais baixos, desregulação laboral, que é flexibilização, né? Você possibilitar com que a empresa contrate o cara sem ter muitas regras trabalhistas, né? Para atrair investimento estrangeiro, né? Que é justamente a Europa quer fazer o que a China faz. E a China faz por meio de quê, pessoal? Por meio do Estado altamente centralizador. Não é o mercado que vai criar isso, tá bom? Esses territórios, essas zonas econômicas exclusivas, quem cria é o Estado, o Estado, tá bom? Por isso que o pessoal questiona, a China é comunista? Mas como é que a China é comunista se... O pessoal chama a China é comunista de economia capitalista, né? O pessoal fala isso, né? Mas não tem nada a ver, né? Os próprios chineses acreditam que é um comunismo ao estilo deles, né? O Xi Jinping vai chamar, ele vai dizer o seguinte, ó, não importa se o gato é branco ou preto, o que importa é se ele pega o rato, né? Então, assim, ele não tá preocupado em se classificar, né? O que é que a China é? A China é um Estado altamente centralizado na mão do Partido Comunista, que determina as regras, mas ao mesmo tempo possibilita a entrada de um mercado estrangeiro. E ao mesmo tempo tá investindo enquanto Estado e possibilitando suas empresas particulares, privadas, investirem em outros países. Então, a China é um caso assim, pessoal, ele é um país diferente, né? Na verdade, eles se consideram, né? O Império do Meio. Então, eles são um país diferente mesmo, né? E aí, qual seria a opção aqui, né? Diz assim, ó, pela concessão, por um determinado período de tempo, as potências estrangeiras como os Estados Unidos e Reino Unido? Não, né? As zonas econômicas exclusivas não tem, ele não dá prioridade à potência, ele dá prioridade às empresas, e as empresas podem ser de qualquer canto, podem ser empresas chinesas, podem ser empresas estrangeiras, tanto faz. Então, tá errado o item A. O item B diz, ó, pelo planejamento territorial voltado ao mercado de exportação, correto, né? Por isso que elas são próximas às zonas portuárias, olha aqui, ó, elas são próximas aos portos, né? Elas são nas áreas litorâneas, tá bom? Com menos impostos, acesso à mão de obra barata e grandes portos marítimos, corretíssimo o item B. O item B está todo correto sobre a definição dessas zonas econômicas exclusivas, ou zonas econômicas especiais, as ZES, né? As ZES, tá bom? Por quê? Menos impostos, mão de obra barata, infraestrutura, no caso aqui da logística, né? Próximo a portos, para exportar essas mercadorias. Então, está tudo correto. Item C, pelo controle das empresas estrangeiras pelo governo chinês? Não. O governo chinês não é objetivo, ele é apenas da logística, ele é da infraestrutura para que as empresas se instalem lá, pela manutenção de concessão de áreas de Hong Kong e Macau para o Reino Unido? Não, não tem nada a ver isso aqui. Está totalmente... Apesar de Hong Kong ser uma área mais autônoma, a China não abre mão de Hong Kong, não abre mão de Taiwan, então são áreas teoricamente autônomas, mas que a China tem um controle ali efetivo. E pelo incentivo fiscal para a instalação de empresas multinacionais no interior do país, apesar da precária infraestrutura? Não, está errado isso aqui. escassa mão de obra barata. Está errado aqui o final. Beleza, deu para entender essa quarta questão? Eu falei bem rápido, mas só para a gente pegar as ideias centrais. Está falando de zonas econômicas exclusivas, que a Europa quer copiar. isso é tão interessante, pessoal. Tem um autor na geografia chamado David Harvey, que ele vai chamar esse crescimento chinês, controlado pelo Estado, direcionado pelo Estado, de sino, sino, que é inesianismo. Você lembra lá aquela ideia do John Maynard Keynes, o keynesianismo pós a depressão de 1929, que o Estado passou a orientar o crescimento econômico? Então, o David Harvey chama essa orientação econômica criada pelo Partido Comunista lá na China de sino-keynesianismo. É um estado de bem-estar social chinês. Dá para entender? Isso é tão interessante, pessoal, tão interessante que os Estados Unidos, eu não sei se eu coloquei aqui, ah, eu coloquei não, os Estados Unidos vai fazer isso agora, é o plano do Biden, que é uma espécie de New Deal do Joe Biden, que diz assim, olha, o Estado agora vai ser um Estado interventor dentro do país, teoricamente dito, um dos berços do liberalismo, ou do neoliberalismo. Então, eles estão criando agora a ideia de um Estado interventor, o Estado vai injetar bilhões na economia para obras de infraestrutura e tal, que é mais ou menos o que a China fez. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem que, e aí vem a próxima questão, pessoal, os Estados Unidos sabem que está perdendo a disputa com a China sobre a... de ser a potência mundial. E aí, uma forma de enfrentamento do governo do Joe Biden vai ser a criação desse grande programa, não sei se ele até agora está travado, mas esse grande programa de crescimento. É mais ou menos o que o Brasil fez aqui com aquele projeto do governo do Lula e da Dilma, que era chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que previa a construção de obras, o Minha Casa Minha Vida estava incluso, dá para entender? Na verdade, aquilo ali é uma orientação do Estado. Por quê? Porque à medida em que você começa a construir obras, infraestrutura e tal, e tal, e tal, você vai gerar emprego, você gera renda, você atrai investimentos. Então, é mais ou menos isso que os Estados Unidos querem fazer agora e que a China, desde a década de 80, já faz. Tá bom? Então, para entender, pessoal, eu sei que é muita coisa, fica uma coisa muito pesada, mas estou tentando aqui trabalhar o máximo de questões possíveis com vocês. Então, se cair alguma coisa sobre a China, depois dá uma revisada aqui nesse material que a gente está gravando. Tá bom? A quinta questão vai falar sobre a política de reorientação do Trump, principalmente do Trump, que foi uma guerra comercial com a China. O Trump, diferente do Biden, que quer criar um programa e tal, o Trump fez uma verdadeira guerra comercial com a China, aumentando as tarifas aos produtos chineses de entrada nos Estados Unidos. Aos produtos vindos da China, não necessariamente chineses, e há uma prática que nós chamamos de... Deixa eu anotar aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Nós chamamos essa prática, pessoal, de protecionismo. Protecionismo. Beleza? A gente chama essa prática de uma prática protecionista. Quando eu barro, quando eu dificulto a entrada de outro produto no país, então eu quero favorecer o que está no meu país. Só que isso é uma política anti-globalização, porque a globalização prega o livre mercado, a livre concorrência. E aí ele fala com o argumento de proteger os produtores norte-americanos e reverter o déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, ou seja, os Estados Unidos compram muito mais do que vendem para a China. O Donald Trump vem anunciando desde 2018 as tarifas sobre produtos importados do país asiático. O objetivo é dificultar o protecionismo. A chegada de produtos chineses aos Estados Unidos é o que estimularia a produção interna. O governo da China por sua vez tem reagido a esses anúncios, chegando a impor também tarifas sobre os produtos norte-americanos. É difícil dizer ao certo quando a disputa nos moldes em que se encontra agora foi iniciada, mas algumas datas podem ser consideradas marcantes. Durante a campanha eleitoral, o discurso do Donald Trump já apontava críticas ao déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China. Parece muito com o daqui, né? Já como presidente, Trump fez o primeiro anúncio às taxas sobre os produtos chineses em março de 2018. Você lembra que na campanha do Trump ele tinha um lema America First, né? que é a ideia da América Primeiro. É no sentido de contrapor esse monopólio, não monopólio, não gosto de chamar de monopólio, mas essa soberania chinesa, né? Aí desde então já anunciou outras medidas e ameaçou adotar outras. A China tem respondido também com barreiras comerciais aos produtos norte-americanos e ameaças. Beleza, pessoal? Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Essa guerra comercial entre os dois países é provocada pela política A, comunista do governo chinês para difundir o modo de produção asiático, B, protecionista do governo estadunidense para salvaguardar sua economia, C, externa militarizada dos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo ou D, multilateral da União Europeia para conter os mercados chinês e estadunidenses. Eu acabei... Eu queria ver se eu tinha colocado outra coisa aqui, mas eu não coloquei. Mas vamos lá, né? O que foi que o texto falou? O texto foi bem assertivo, né? Então ele disse, ó, isso é uma medida protecionista do governo o quê? Dos Estados Unidos para salvaguardar, para proteger, para estimular os seus produtores, né? Tranquilo? Isso é uma política, uma barreira, né? Uma barreira fundegada. Você aumenta as taxas para dificultar a entrada dos produtos chineses. Então o item correto é o item B de bola, né? B de bola. Aí eu trouxe aqui alguns elementos, vai que caia alguma questão desse tipo na prova, né? Conflito entre os Estados Unidos e a China, né? O que os Estados Unidos alega, na verdade, né? Isso aqui é bom deixar claro. Primeiro, a propriedade intelectual de alguns produtos. Então ele alega que a China, que algumas empresas chinesas copiam produtos norte-americanos e de fato copiam, né? Então ele ele alega patentes, né? Mas na verdade é o seguinte, o que a China fez, né? Que o Brasil poderia fazer. A China atraiu esses investimentos. Boa parte da mão de obra chinesa aprendeu a fazer aqueles produtos. lembrar que a grande fábrica no mundo hoje é a China, né? Então, por exemplo, esses celulares, iPhone, tudo é feito lá nessa divisão internacional do trabalho, né? O cara descentraliza a produção, se lembra lá, descentralizar a produção. O iPhone está aqui, aí ele manda para produzir o iPhone aqui, porque é mais barato, o custo é menor, e depois ele vende esse produto. e o lucro vai para onde? Para o iPhone, lá nos Estados Unidos. Mas foi produzido aonde? Lá na China, né? Você vai ver aí os produtos, né? Made in China, made in India, né? E outra coisa, os Estados Unidos alega que compra muitos produtos chineses, mas não consegue adentrar o mercado chinês, o que não é bem uma verdade, não é bem a verdade, só que os Estados Unidos acabam comprando muito mais do que vendendo. E acaba comprando por quê, né? Porque é mais barato, né? Mais barato. Então, assim, até os próprios produtores dos Estados Unidos alegam isso, eles têm uma empresa que mandam produzir lá na China e depois revendem esse produto, né? Então, para eles, a cadeia produtiva é muito mais barata se eu fizer na China, os insumos da China são mais baratos. Ó, você vê durante aí a pandemia da Covid, que quando a China teve que produzir mais EPIs, teve que produzir, né, os IFAs da vacina e tal, ou aparelhos respiradores, o mundo entrou num verdadeiro colapso, né? Porque quando a China parou, o mundo parou, literalmente. Tá bom? Aí aqui, é o que a questão fala, os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de 25% ao aço importado e 10% ao alumínio. O Brasil entrou nessa também aqui, né, de ter o seu aço, o Brasil é um exportador de minério de ferro, né? De ter o seu minério de ferro, né? A bauxita do alumínio, taxados também. Tudo bem. E aí tem mais coisa que o Trump fez, né? Ele começou a querer impor sanções, né? Impor leis para proibir a entrada de empresas chinesas, como o TikTok e como o a Huawei, né? Que é a empresa que vai promover a tecnologia 5G. Aí eles dizem que a a Huawei, né? Huawei e o TikTok são empresas espiãs, né? Eles têm algoritmos de espionagem e tal. Só que isso aí é só mentira, entendeu? É porque os Estados Unidos, pessoal, não tem mais um monopólio dessa tecnologia. É simples, simples. Os Estados Unidos estão perdendo o monopólio dessa tecnologia. E aí é óbvio que eu vou boicotar essas empresas, né? Lembrar lembrar que o Brasil estava querendo impedir no leilão do 5G dessa infraestrutura, né? Dessa internet mais rápida. Estava querendo impedir a entrada de empresas chinesas, né? Aí a China fez o quê? Como a China é o nosso maior parceiro comercial, diz o quê? Rapaz, ou vocês aceitam as nossas empresas ou a gente não compra mais produto de vocês. Aí o agronegócio, que é o que mais vende, né? E que elegeu esse governo aí está sofrendo na pele, né? A burrice desse governo. Então, é muito simples, né? É uma relação diplomática simples. E assim, olha, a gente vai disputar o mercado que vocês vão abrir, que vocês não têm essa tecnologia, e vocês não podem impedir a gente, né? E os Estados Unidos tentou impedir lá o TikTok, tentou impedir a Huawei, né? Mas não conseguiu. Beleza, mas ainda assim, de vez em quando, eles passam anunciando que a China está com espionagem e tal, mas isso aí é só boicote de mercado, né? Não tem nada a ver isso aí. Ah, aqui é aquele plano Trump, aquele plano do Biden que eu falei, ó, ele vai injetar dois trilhões de dólares na economia, né? Para promover empregos e sair da crise da pandemia. É o novo keynesianismo, né? É o novo New Deal que vocês estudam na história, né? O New Deal já é novo, né? Mas seria um um New Deal, né? O New Deal do século XXI, né? Beleza? Pessoal, dá para entender isso aí? Eu sei que quanto mais avança o tempo, mais a gente fala, na economia a gente chama de lei dos rendimentos decrescentes, né? Quanto mais eu falo, menos vocês assimilam, né? Muita coisa. Mas a ideia é que vocês depois possam pegar essa aula, peguem esse trecho que ficou mais... Preciso assistir a aula toda, né? Ah, ficou mais confuso, eu não entendi, peraí, vamos tentar chegar ao raciocínio. E lê, 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 pega os artigos, vai ler, tá bom? Essa questão aqui, pessoal, ele vai falar do que nós chamamos de relações, vou até anotar aqui para vocês, nós chamamos de relações de produção. A relação de produção vai falar basicamente de três coisas. Como a fábrica está sendo gerida ou gerenciada, né? Como os trabalhadores estão organizados e qual a... e buscar a efetividade da produção. é simples. É como a fábrica se organiza internamente, né? Em termos de gestão, de gerenciamento, dos recursos, como os trabalhadores estão organizados e como a produção acontece dentro da fábrica, né? Para se chegar no melhor resultado, no resultado mais eficaz. Isso é uma relação de produção. É isso que ele vai falar na questão. Ele diz assim, com a retração do binômio telorismo-fordismo, a relação de produção, vem ocorrendo a redução do proletariado do trabalhador industrial, fabril, tradicional, manual, estava especializado, herdeiro da era da indústria verticalizada do tipo telorista e fordista. Aí você, eu sou, estou lascado, é cada texto, né? Esse proletariado vem diminuindo com a reestruturação produtiva do capital, escuta esse nomezinho aqui, pessoal. A gente vai falar muito dele, né? Estruturação produtiva do capital. Isso aqui ocorreu principalmente a partir da década de 1970, né? Dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho. O que é desregulamentada, pessoal, é trabalho sem regra, né? Sem uma regra específica, né? Reduzindo fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis por meios de empregos formais. Beleza? Aí, vixi, acabei mudando aqui. Pronto, ó. Acabei trocando aqui o slide, mas começa por esse aqui. Vamos tentar entender o que é essa relação de produção taylorista fordista, ó. O taylorismo, né? Esse cara aqui, o Frederico Wiesel Taylor, ele criou, ele é considerado o pai da administração. Quem for fazer esse curso aí vai estudá-lo, certo? Quem for fazer administração, contábeis, todas essas, vai estudar o Frederico Wiesel Taylor. Porque ele criou uma espécie de como tornar a produção mais eficiente ali no começo do século XX, tá bom? E aí ele colocou, ó, a ideia é coordenar os processos produtivos, construção, orientação, cronometrar a produção, criar pagamentos diferenciados por produção, disciplinar o trabalhador. Essa era a ideia do taylor, né? disciplinar o trabalhador, que ele seja instruído a fazer, saiba o que fazer, que ele cumpra metas e que ele seja estimulado por isso. Aí vem o Ford, né? O Henry Ford, esse carinha aqui, o Henry Ford, e vai pegar essa teoria do taylor e aplicar onde? Nas suas fábricas, certo? Só que aí ele vai inovar. Quais são as inovações do Ford, né? Por isso que a gente vai ter um modelo taylorista fordista, né? Ele vai dizer, ele vai colocar os trabalhadores alinhados, estão vendo aqui, os trabalhadores alinhados, numa esteira rolante, né? Você lembra lá do tempos modernos, né? Tempos modernos. Aqui é a esteira rolante, os trabalhadores alinhados, cada um fazendo uma função específica, trabalho repetitivo. Dá pra entender? O ritmo da produção agora não é determinado pelos trabalhadores, e sim pela esteira rolante, tá bom? Assim eu vou ter uma produção dentro dessa linha de montagem, uma produção em série e uma produção em grande quantidade, em massa. Produção em série e produção em massa. A ideia é disciplinar o trabalhador, o trabalhador se torna especializado e acaba produzindo mais, porque o ritmo não vai ser mais determinado por ele. Beleza? Essa era a ideia da produção em grande quantidade, né? O Ford produzia esse carrinho aqui, que é chamado Ford T, né? E começou a produzir demais, tá bom? Isso é um fator importante, porque até hoje existe um pouco desse modelo fordista nas empresas, né? Até hoje existe, né? Telorista fordista de cumprir metas, de disciplinar o trabalhador e de farda e tal, tudo disciplinado, né? Ter os horários, não sei o quê. Até hoje tem, né? Se você pegar uma fábrica de refrigerante, ainda tem hoje a esteira rolante lá, né? Então, só não é com... Só não tem esse mundo de trabalhador, né? Por quê? Por conta da tecnologia. A tecnologia vem formatizando os processos produtivos e você precisa de menos trabalhadores. Beleza? Aí ele diz que esse modelo telorista fordista se desgastou, né? E vai surgir um novo modelo, que é esse aqui, ó. O modelo toyotista, a reestruturação produtiva. Toda vez que vocês ouvirem falar nesse modelo toyotismo, você pensa o quê? Em novas formas, em novas relações de produção. Aí vem o Eiji Toyota e o Taichi Uno, né? E eles vão criar esse modelo nas fábricas japonesas, na fábrica da Toyota. E a ideia era otimizar a produtividade, fazer que os trabalhadores se tornassem integrados, né? Produzir por demanda. Esse aqui é um ponto, esse aqui é um dos pontos chaves do modelo toyotista, né? Diferentemente de produção em massa do Ford, a Toyota produz por demanda, né? A gente chama de produção just in time, né? A gente chama de produção just in time. somente no tempo, né? Somente naquele tempo ali. A ideia de descentralizar a produção, né? Ou seja, uma fábrica hoje não produz todos os componentes, ela é subdividida em várias fábricas que produzem esses componentes, beleza? Ela terceiriza parte da produção, isso é uma característica do modelo toyotista, né? Então, você tem uma fábrica, aí a fábrica não produz tudo, ela terceiriza a produção de botões, ela, sei lá, isso é um modelo toyotista. Dentro do modelo toyotista, qual é o trabalhador que eu quero? Eu quero o trabalhador do Charles Chaplin lá, o trabalho repetitivo? Não. Eu quero um trabalhador que seja polivalente, que faça mais de uma função. Eu quero um trabalhador proativo. Olha aí, ó, que coisa interessante, vocês estão estudando, vocês se trabalham, vocês vão passar por isso, se não trabalham, já passam por isso, se não trabalham, vão passar. A ideia de trabalhar em equipe, a ideia de você se qualificar mais, né? Diferentemente do Fordismo, no toyotismo, você aprende no trabalho, né? Você tem que se qualificar. Só que no toyotismo, existe a ideia do trabalho temporário, trabalho terceirizado, porque se a produção é por demanda, o trabalho também é por demanda. Agora, por exemplo, vai chegar o Natal, vai estar todo mundo aí com dinheiro no bolso, aí as empresas contratam. Passou esse período que vai arrefecer, as pessoas não vão comprar tanto, aí as empresas fazem o quê? Demitem. Então, se a produção é por demanda, o trabalho também vai ser por demanda. Então, existe uma relação mais instável de trabalho. Dá para entender, pessoal? Tranquilo? Estou falando um monte de coisa, né? Então, por exemplo, se você chegar hoje numa empresa, viu, Juliana? E dizer assim, o que é... O que é que você faz? Aí você diz assim, não, eu só faço uma coisa, isso aqui eu faço bem. A empresa não vai querer, né? Aí você diz, não, eu sou polivalente, eu estou aqui para ajudar essa família a crescer. Tanto é que não te chamam mais de empregado, eles te chamam de colaborador, né? É uma família. Tudo isso é uma filosofia toyotista, né? Você é corresponsável pela produção. Você é corresponsável pela produção. Você vai numa loja dessa, uma C&A, né? Vai para uma Rene dessa, umas coisas dessa da vida, aí vai ter lá, equipe tal, faltam tantos para bater a meta, né? Então, você sabe que ali o trabalho não é individual. Você vai para um emprego, tem uma dinâmica de grupo, né? Então, o trabalho não é individualizado, como no Fordismo. O trabalho é em equipe. Mas lembrando, é um trabalho mais instável. Tá certo? Eu acho que dá para a gente resolver a questão a partir disso, né? Vamos lá. A nova característica dos trabalhadores requerida pelas mudanças apresentadas no texto é... O que vocês marcariam aí? Essa mudança do trabalhador, do trabalho, do Fordismo, do Taylorismo para o trabalho no Toyotismo. O que vocês marcariam aí? Formação em nível superior, registro da organização sindical, experiência profissional comprovada, flexibilidade no exercício da ocupação, obediência às normas de segurança laboral. Vamos lá. Exatamente, exatamente, Raíssa e Juliana. Perfeito. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra flexibilidade, flexibilização, vocês fiquem com as antenas ligadas, né? É sempre um golpe, né? Dizer assim, não, a gente quer um trabalhador flexível, né? Ora, flexível é um trabalhador que se adapte, né? Só que toda vida que o trabalhador tem que se adaptar, ele entra numa relação de trabalho precarizado, dá para entender? Então, quando, por exemplo, teve uma reforma trabalhista que disse assim, o trabalhador agora vai ser um trabalho intermitente, eu não assino mais a carteira do cara, você lembra lá o trabalho desregulamentado? Eu não assino mais a carteira do cara, o cara não tem direito a décimo, porra nenhuma, e eu vou contratar ele por hora, eu vou contratar a Raíssa por hora, ao invés de ter 40 horas estável, né? Ali com os direitos trabalhistas dela, eu vou contratar a Raíssa, sei lá, 5 horas por semana. É um trabalho precarizado, beleza? Então, todo vídeo que vocês ouvirem falar, né? Esse negócio de flexibilidade do trabalho, desse exercício da ocupação, vocês sabem que está dentro do modelo toyotista, desse novo modelo, né? É, formação em nível superior, não é obrigatório, registre a organização sindical, os sindicatos estão sendo enfraquecidos, né? Nesse modelo toyotista. Você lembra lá quando o governo dizia assim, não paguem os sindicatos, o sindicato está roubando vocês? É claro que ele quer fazer isso, por quê? Porque quanto menor a organização dos trabalhadores em torno do sindicato, mais fraco ele está perante ao patrão, né? Quando ele lá na reforma trabalhista dizia assim, olha, agora não vai mais para a justiça de trabalho, você negocia com o patrão, isso não é vantagem, aqui nem canto nenhum, né? É óbvio, né? O trabalhador sempre sai perdendo, isso não é relação de benevolência, né? A experiência profissional comprovada, não, depende. Muitas empresas hoje contratam o estagiário, por quê? Porque é mais barato, né? O estagiário é mais barato e o cara, naquela ânsia de querer a vaga, faz muito mais do que um trabalhador efetivo, né? Então, o item correto é o item D mesmo, né? Sétima questão, pessoal. Essa sétima é bem fácil, tá bom? Mas aí eu vou acrescer aqui para vocês estudarem mais. Mas ele diz assim, a soja é uma cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas e corresponde a 49% da área apontada de grãos no país. Muita coisa, né? Só para a soja. O aumento da produtividade está associado ao avanço tecnológico, ao manejo e eficiência dos produtores. O grão é um componente essencial na fabricação de rações animais e com uso crescente na alimentação humana. Encontra-se em franco o crescimento. A nossa alimentação é basicamente o óleo de soja e ele basicamente é para a produção de ração animal. E é um produto de exportação, né? Você exporta soja. O Brasil é um dos países que mais exportam soja, né? Nós temos recordes em cima de recordes. E esse modelo agrícola, pessoal, é tipo de uma plantation. Se lembra quando vocês estudam histórias, plantations? Os sistemas de plantations, né? Plantations. Platifúndios. Monocultores. Se lembra que na plantation colonial, onde a obra era escravizada, né? Hoje você tem, teoricamente, a tecnologia e voltado para a exportação. Os sistemas agrícolas, né? As plantations. Latifúndios. Monocultores. Com alta tecnologia e voltado para a exportação. Antigamente, eu substituiria essa alta tecnologia por... Eu substituiria essa alta tecnologia por trabalho escravizado, né? Então, você vai ver que a nossa estrutura fundiária, a nossa distribuição de terras e sistemas agrícolas pouco mudou. Então, assim como você tem desigualdades socioeconômicas na cidade, você tem desigualdades socioeconômicas no campo, beleza? Nas áreas rurais. Aí, assim, uma causa do crescimento no Brasil da produção agrícola especificada é ampliação da qualidade... Uma causa. Ampliação da qualidade de vida no campo, priorização do crédito ao pequeno produtor, aumento do emprego da mão de obra informal, aplicação de leis que viabilizam a distribuição de terras, ou desenvolvimento de métodos que é incremento cultivo. Bem fácil essa questão aqui. Moleza. O que possibilitou esse aumento da produção sem necessariamente aumentar a área, né? O Brasil foi um dos poucos países que aumentou a produção sem aumentar a área necessariamente, um aumento pequeno da área, proporcionalmente falando. Então, o Brasil passou a produzir mais na mesma área, praticamente. Por quê? Exatamente, perfeito. Métodos que incrementam o cultivo. Como é o nome disso, pessoal? Como é o nome dessa tecnologia? A gente vai chamar de Revolução Verde. Tá bom, pessoal? Anota isso aí. Revolução Verde. Aí, eu trouxe aqui alguns elementos. O que o Brasil mais exporta? O que o Brasil mais importa? O Brasil mais exporta produtos primários, né? Soja, açúcar, minério de ferro, óleos e tal. E o que o Brasil mais importa? Produto industrializado. É aquela divisão internacional do trabalho, aquela DIT bem clássica, né? Bem colonial, né? A gente continua exportando mais matéria-prima e importando agora produtos industrializados. Dá para entender? Ou seja, a gente vende produtos de menor valor agregado, compra produtos de maior valor agregado. Como nós vendemos muito, nós temos superávitos primários, mas a gente não consegue crescer, se desenvolver tecnologicamente. A gente fica dependente tecnologicamente, né? Porque a gente produz tecnologia para o campo, mas não produz a tecnologia, sei lá, foguete, carro e outras coisas, né? Aqui é uma relação bem simples da Revolução Verde, pessoal. Os países desenvolvidos, a gente importa também muitos insumos agrícolas, tá bom? Tratores, sementes geneticamente modificadas, transgênicos, agrotóxicos, fertilizantes, para o nosso agronegócio, agronegócio, né? Aqui, ó. E nós exportamos a matéria-prima. Olha essa relação aqui, né? É bem simples, tá bom? Isso aqui é o que nós chamamos de Revolução Verde, tá bom? Esse pacote tecnológico que incrementou a produção agrícola, a gente chama de... Que aconteceu pós a Segunda Guerra Mundial, nós chamamos de Revolução Verde. O objetivo da Revolução Verde era acabar com a fome, principalmente dos países pobres, só que não acabou, por quê? Isso aqui é importante, pessoal. Por que que não acabou? Porque essa tecnologia foi basicamente adquirida pelos grandes produtores, para quem já tinha dinheiro, para quem tinha capital. E esse sujeito não produz para o mercado interno, ele produz para o mercado externo. Pensa comigo. Se o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, por que você paga R$ 8, R$ 9 num litro de óleo de soja? Se o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, por que que a gente paga R$ 50 no quilo da carne? Dá para entender? Dá. Menor oferta no mercado interno. Café é muito caro. Menor oferta no mercado interno. Teoricamente, você oferta para o mercado externo, esses grandes produtores, diminui a oferta no mercado interno, aumenta o preço. Simples assim. Tem uma reportagem agora, passou no Globo, que o Brasil foi exportar carne para a China, a China boicotou, disse assim, não, a gente não vai querer carne brasileira, porque tem casos aí de febre afetosa e tal. A carne está parada lá no porto, e aí há a possibilidade dessa carne ser vendida no mercado interno, porque senão ela vai estragar. E se ela for retornada para o mercado interno, o preço vai baixar por um período ali, entendeu? Isso mostra, ou seja, a gente produz muitos alimentos, só que boa parte dessa produção vai para o mercado externo. E quem produz para o mercado interno são os pequenos e médios produtores rurais, que a gente chama de agricultura familiar, basicamente. Aqui é um pouquinho dessa desigualdade no campo. Os agricultores familiares têm menos dinheiro, têm menos terra, e produzem mais para o mercado interno, e ocupam mais gente no campo. Enquanto o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, que passa lá na propaganda, emprega menos gente, produz menos comida para o mercado interno, e tem 75% das terras no Brasil. Isso quer dizer o quê? Uma desigualdade na estrutura fundiária. A gente não tem reforma agrária. É aquela velha máxima, não esqueça. Pouca gente com muita terra, e muita gente com pouca terra. É basicamente isso no Brasil. Isso é uma base dos problemas sociais do Brasil, é isso no campo. Aqui, depois vocês vão dar uma olhada, é a diferença entre esse modelo patronal, que é chamado de agrobusiness, agronegócio, e o modelo da agricultura familiar. Está certo? Agricultura familiar, ela pode produzir excedente, ou pode ser uma agricultura de subsistência. Já o agronegócio, o objetivo é lucrar. É ter melhores terras, é utilizar outra tecnologia para lucrar. Pessoal, quer aprender sobre esse assunto? Assiste Globo Rural dia de domingo. Só isso. Você não faz mais nada, só assiste. Aí você vai aprender muito, né? Aprende muito lá sobre agronegócio. Essa questão é uma questãozinha mais... Eu vou fazer o seguinte. Já deu o nosso horário. Vou parar por aqui. Ficaram duas questões... Não, oito, nove, dez. Ficaram três questõezinhas para a gente resolver. Tá bom? Eu vou tentar, até antes da prova do Enem, achar um outro horário para a gente responder essas questões. Tá certo? Mas, de antemão, eu vou mandar esse material para vocês, em PDF, para vocês se lembrarem do que a gente falou. Vocês vão ter o vídeo também. E aí a gente marca mais uma aulinha. Eu acho que dá para marcar aí, talvez dia 15, né? É feriado também, eu não vou ter aula. Dá para a gente marcar aí antes da prova do Enem, tá bom? Aí a gente resolve mais umas questõezinhas, vocês tiram outras dúvidas, tá bom? Deu para entender, meninas? Eu queria agradecer a presença de vocês. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Tenho esclarecido aí sobre... A gente falou sobre indústria, falou sobre cidades, falou um pouquinho também sobre algumas questões físicas, né? Nós falamos agora sobre as áreas rurais, nós falamos sobre dinâmica de população, então foi meio que uns 50 anos em 5, né? Um supleitivo aí, mas... Espero que vocês tenham entendido, tentei falar um pouquinho rápido, tentei esclarecer. E aí a gente marca só mais uma aula, só para consolidar esses conhecimentos. Eu acho que na próxima aula a gente possa resolver mais questões de geografia física, né? Porque eu acho que ano passado caiu muitas questões de geografia física, muitas mesmo no Enem. Caiu mais do que essas de geografia humana. Então é interessante a gente resolver muitas questões de geografia física, que vocês estão vendo aí com as meninas, né? E assim, eu queria agradecer, né? Foram poucos, mas vocês foram bem participativos, né? E a Manoela, a Raíssa, né? E a Juliana, tá bom? E a Paloma aí. É, os termos, às vezes, os termos... É porque, assim, o... São conceitos, né? Toda ciência tem muito conceito, né? Você vai lá para a física, vai lá para a química, né? Vai para a história, tem muitos conceitos. Aí você, como não usa esses conceitos rotineiramente, aí você realmente... Você fica assim, vixe, mas o que é isso? O que é aquilo, né? Mas a gente vai tentando, né? Vai tentando. Às vezes, você vai fazer a prova, não sabe todos os conceitos, mas você faz por eliminação. Aquela primeira questão, vocês acertaram, né? Mesmo que não soubessem todos os conceitos, vocês acertaram por eliminação também, né? Então, isso foi importante, é uma estratégia. E aí, no mais, é isso, meninos. Boa noite, tá bom? Tenha uma boa semana aí. E a gente marca aí uma outra aula. Eu estou devendo aí uma aula para resolver três questõezinhas daqui, que vem as questões de geografia física, e trazer mais ou menos umas duas ou três questões também sobre clima e tal, que possa cair nessa prova. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Fica bem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.